Jornal da Tribuna E olha só, na madrugada desta quinta-feira, uma loja que fica no centro da cidade foi alvo de arrombamento. Os ladrões entraram na loja pelo teto e causaram um grande prejuízo. Quem tem mais informações é a repórter Aline Andrade. Boa noite, Aline. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Tribuna. Olha, essa ação aconteceu por volta das três horas da madrugada desta quinta-feira. A polícia militar estava realizando um patrulhamento ali pela região central da cidade quando perceberam o alarme de uma loja de produtos eletrônicos disparado. Eles então acionaram outras equipes policiais e realizaram um cerco ali no local. Neste momento, durante o cerco, eles viram por cima do telhado, ou melhor, em cima do telhado, dois homens tentando fugir. Eles conseguiram abordar um destes homens e dentro da cueca dele, durante ali a abordagem, os policiais encontraram então um celular que havia sido furtado. Este homem foi identificado, ele tem 29 anos e já é conhecido no meio policial, viu? Ele tem várias passagens, inclusive uma por latrocínio. Este homem então acabou preso pela polícia ali durante esse cerco. No local ainda, nessa loja que foi arrombada, Silvia, os policiais verificaram várias avarias, muitos danos no teto da loja e também um balcão de vidro, aquele balcão onde ficam vários celulares expostos. Esse balcão estava todo quebrado e alguns celulares tinham sido retirados dali. Com a ajuda então de uma escada do corpo de bombeiros, os policiais subiram até o forro da loja então, até o telhado da loja e ali eles localizaram uma mochila contendo várias ferramentas que muito provavelmente foram utilizadas então para que este furto pudesse acontecer. Então graças a essa rápida ação policial, essa loja não teve maiores prejuízos, viu Silvia? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada Aline pelas suas informações e ainda bem que a polícia agiu rápido, prendeu esse homem e como a Aline disse, ele já foi preso por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele então causou esse prejuízo, quebrou até o balcão ali da loja e ele estava com os celulares na cueca. A polícia flagrou isso, recuperou os celulares e esse ladrão foi para a cadeia mais uma vez. E aí Legenda por Sônia Ruberti